O da pautrona, vamos arrupear, arrupear mesmo. Clara Nunes, Sivuca, Conjunta eita Diabo da Noce, hein? Feira de Mangalho! Fumo de rola, vem o de cangaia, eu vim pra vender quem quer comprar. Fumo de milho, vó e fagada, eu vim pra vender quem quer comprar. É de mula que ali brinca nela, mula que sai daqui e deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passapuando pra todo lugar. Tinha uma dentinha no canto da rua, onde o mandaero e as animais. Toma uma bicada com a mulaçada e olhava a Maria do João. Tinha uma dentinha no canto da rua, onde o mandaero e as animais. Toma uma bicada com a mulaçada e olhava a Maria do João. Ei, farra da mulaça! Fumo de rola, vem o de cangaia, eu vim pra vender quem quer comprar. Fumo de milho, vó e fagada, eu vim pra vender quem quer comprar. Feira de moleque, ali brinca nela, muleque sai daqui e deixa trabalhar. Se quiser sair correndo pra feira dos pássaros e foi passapuando pra todo lugar. Tinha uma dentinha no canto da rua, onde o mandaero e as animais. Toma uma bicada com a mulaçada e olhava a Maria do João. Mas aqui tem um salmãoeiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem os águas de piscina fazendo renda e o louco do corre separar. Tchau! Tchau! Tá, 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 tá